Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, porque aqui a gente vai falar de um assunto que, pô, sorriso no rosto já denuncia que a gente vai trazer Bruno Zappelli em pauta, porque mais um bom jogo do Camisa 10 do Atlético desde a chegada do Martin Varini, tá virando rotina o Bruno Zappelli entregar, entregar bastante pro time do Atlético, tanto na condição de ser uma peça importante pra tranquilizar o jogo do Atlético, pra cadenciar o jogo do Atlético que passa muito mais pelo meio campo, mas também o Bruno Zappelli que vem sendo muito importante na construção dos gols, na construção dos resultados, ontem faz um gol muito importante pra abrir o placar, dá uma vantagem muito positiva pro Atlético naquele momento da partida e também no confronto como um todo, participa da construção do segundo gol e acho que a gente começa a entender a relevância que o nosso Camisa 10 tem pra esse novo mecanismo ofensivo da equipe, mas também na temporada do Atlético como um tudo. Eu separei até alguns números pra gente ver aqui do Zappelli, pra gente entender que a temporada do Zappelli é coisa séria, tá? Temporada do Zappelli é coisa de gente grande, temporada do Zappelli é extremamente relevante e lembrando, é um garoto ainda. A gente trata o Zappelli como uma das grandes contratações da história do clube, mas é importante a gente lembrar o sentido da contratação do Zappelli, né? Foi um jogador que foi contratado pra ser lapidado, um jogador que foi contratado pra ser desenvolvido. Mas se a gente pegar aqui, Bruno Zappelli pelo Atlético em 2024, esse primeiro número aqui pra mim é muito importante. 39 jogos, 25 como titular. E na maioria dos jogos que foi titular, acabou saindo. Então é um jogador que não tem tanta sequência, mas se você pegar 4 gols, 9 assistências. Ou seja, 13 participações em gol. Uma participação num período de tempo menor que o período de 2 jogos. Ou seja, precisa de menos de 2 jogos pra participar de gols. 59 passos decisivos, primeiro da equipe, 26% de acertos no cruzamento, número muito expressivo, 58 dribles certos, número muito expressivo. E uma participação bem constante no campo de ataque pra quebrar qualquer tipo daquela narrativa de soneca. Ah, Thiago, mas o Bruno Zappelli perde muita bola, mas o Bruno Zappelli oscila aqui e oscila ali. Rapaziada, vamos entrar e mergulhar nesse tema de verdade. Pra gente entender o que o Atlético não conseguiu desfrutar do Bruno Zappelli. Que o Bruno Zappelli sempre teve ali pra oferecer e que começa a desfrutar. Eu acho que a mudança de discurso, a mudança de perspectiva é essa. É um Atlético que antes subaproveitava um dos seus principais jogadores. É um Atlético que subaproveitava uma das suas referências técnicas, porque é um jogador de muita capacidade de ajudar a equipe na construção, na chegada do último terço. Na capacidade de um passe diferente. E não tem como ser tratado como preguiçoso ou bagre. É um talento. É uma joia. E acho que a gente tá cada vez começando a entender isso de maneira mais significativa, beleza? Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal. Lembrando que a KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, é a patrocinadora oficial do canal. Três pontos. Seguinte, meu povo. Vamos entender coletivamente o que era a temporada do Bruno Zappelli e o que passou a ser a temporada do Bruno Zappelli com a chegada do Marti Varim. Acho que isso representa muito a diferença de rendimento do Zappelli em um cenário pra o impacto e o salto que o Bruno Zappelli vem dando no cenário do varinismo no Atlético, né? Isso consiste muito na maneira do time jogar e principalmente na maneira do time atacar. Um time que antes optava muito por um jogo de ligação direta, óbvio que você vai precisar do meia pra esticar esse passe. O grande ponto é, no esquema arco e flecha, que a gente jogava muito com o Cuca, a bola dificilmente chegava na entrelinha, porque a construção do Atlético era uma construção ruim. Então, muito partia de uma ligação direta já dos volantes pro atacante, porque quanto mais você gira a bola, faz a bola passar por mais jogadores, sua jogada fica mais elaborada, mas ao mesmo tempo fica mais complexa. O Atlético queria atacar da maneira mais simples e da maneira mais imediatista possível. Isso, em muitos momentos, tirava o Zappelli da dinâmica de jogo necessária pro Atlético chegar ao gol adversário. Já com o Martim Varim, a gente vê as construções em gol sendo construções muito mais elaboradas, sendo construções muito mais complexas. E quanto mais o Atlético quiser trazer o jogo do coletivo Atlético, da equipe Atlético, pra um jogo de um nível alto, pra um jogo mais complexo, pra um jogo que vai ser mais difícil de marcar, eu acho que o Bruno Zappelli naturalmente vai participar, porque é um jogador que tem muita capacidade de atuar numa entrelinha, que é a zona de maior pressão no jogo, e tem um time muito interessante pra, vou botar a bola pro lado, vou pisar na área, vou acelerar a jogada ali, vou fazer, sabe? O Zappelli é um cara de acerto de decisão muito alto. Então, acho que a gente tem, coletivamente, uma peça sendo uma peça ainda mais potencializada, primeiro, porque o Atlético quer ficar com a bola. Então, se tem um jogador que trata bem a bola no Atlético, esse jogador é o Bruno Zappelli. O Atlético quer ter um ataque mais posicional, quer ocupar mais o campo do adversário. Então, você precisa ter circulação de bola, rotação de bola. E se tem um jogador pra fazer essa rotação com qualidade, é o Bruno Zappelli. O Atlético quer fazer com que essa bola chegue na entrelinha pra empurrar o time adversário pra trás. Como eu falei, o jogador pra atuar nessa entrelinha com maior capacidade de jogar em espaço curto é o Bruno Zappelli. Então, gente, não tem hoje como o Atlético ficar sem o Bruno Zappelli, primeiro porque é uma opção ruim. O Atlético é um time melhor quando tem o Bruno Zappelli em campo. E acho que, dentro da ideia do Varini, o Zappelli é uma das peças mais importantes. Assim como o Fernandinho, assim como o Esquivel. Jogadores que valorizam a posse, jogadores que valorizam o controle. Ah, Thiago, mas contra o Bragantino a gente nem teve tanto posse de bola. Mas, mesmo assim, em alguns momentos a gente vai botar a bola no chão pra construir. Tanto que a maioria dos gols bonitos coletivos que a gente vem fazendo tem o toque do Bruno Zappelli. Porque é um cara que tem capacidade de fazer parte dessa construção mais elaborada. Tem capacidade de fazer parte dessa construção mais complexa. Então, assim, é um jogador que tanto na hora de construir, mas também na hora de elaborar as jogadas, é um cara muito importante. O Atlético, ele tenta ser um time de processos e mecanismos mais complexos. O Atlético tenta ser um time de uma dinâmica que foge da obviedade e de um jogo simplista. O Atlético, ele tenta induzir marcação. O Atlético tenta manipular os encaixes individuais do time adversário. E pra isso o Bruno Zappelli é muito importante. Pega o gol contra o Cuiabá. O Zappelli, ele abre pra levar o volante com ele, pra depois ele atacar espaço. Tem uma leitura zonal muito interessante. E óbvio, tem números muito consistentes no sentido de um grande índice de participação em gol na temporada pro meia da idade dele. E digo mais, se você for contar a pré-assistência, que é algo que eu acho que é uma das principais características do Zappelli, o Zappelli, ele já se aproxima de 20 participações em gol na temporada. Ou ultrapassa, porque desde o Campeonato Estadual, é uma peça muito capaz de botar essa bola no último terço pra jogada ser desenvolvida mais perto do gol, ainda num momento que o Atlético tinha muita dificuldade pra atacar com aproximações com o jogo mais curto. Então, números consistentes, uma influência e uma relevância muito grande na maneira do Atlético atacar. Não tem mais como você olhar pro Bruno Zappelli e não reconhecer a peça fundamental que é. E que bom que o Martim Varini chegou pra abraçar o jogo do Bruno Zappelli. É um talento. É um grande talento. E que o Varini tenha esse papel no Atlético de lapidar talentos. Zappelli, Cris, Esquivel, Cuejo, Julimar, todos na mão do Varini, eu vejo um potencial de crescimento ainda maior. E digo mais, o que a gente tá vendo acontecer agora era pra gente ver acontecer lá em janeiro. Eu fico me perguntando, como seria a temporada do Atlético com o Martim Varini desde o início? E fico me perguntando mais ainda, como seria a temporada de Bruno Zappelli com o Martim Varini desde o início? Ia ser um verdadeiro escândalo. Um verdadeiro escândalo.